Amigos e amigas de Janaúba e região, aqui quem fala com vocês é o Ranieri do lançamento Sol Nascente. Gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso projeto, pois aqui nasce a nova Janaúba. Todos nós temos um sonho em comum, um bom lugar para morar. Então se você pensa em um lugar ideal para você e sua família, venha conhecer o residencial Sol Nascente. Um projeto inovador em meio à natureza, com toda a estrutura, ruas espaçosas, com rotatórias e playground. Loteamento Sol Nascente, um projeto inovador na melhor localização de Janaúba, próximo à Universidade Federal. Lotes a partir de 300 metros, com possibilidade de financiamento. Residencial Sol Nascente, faça uma visita. Plantão no local, rodovia Ápio Cardoso, próximo à Universidade Federal. Telefones para contato, 9-92-70-58-58, 9-98-44-5858, Ranieri Rodrigues e 3821-1590, Exata Imóveis. Residencial Sol Nascente, aqui nasce uma nova Janaúba. Música